Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal Talkback BR Galera, hoje eu vou fazer um tutorial aqui de como instalar o Magix Em qualquer aparelho Motorola, qualquer aparelho na verdade Android, digamos assim Só não dá certo muito nos após da Samsung Mas, enfim, eu, né, primeiramente vou fazer, eu tô aqui usando o Moto G5S Plus, né Com o Android 10, né, que eu instalei a Home Pixel Experience, né Depois eu vou fazer um tutorial de como instalar essa Room, né Ah, galera, vamos se inscrevendo aí no canal, compartilhando esse vídeo, marcando sininho de notificações Dá o seu like aí, né, e é isso aí, galera, vamos fortalecer aí o trabalho, beleza E é isso aí, galera, né, voltando aqui no tutorial, né Eu estou com a Pixel, né, como eu falei, a Pixel Experience E pra você instalar esse, o Magix, né, fazer o root, né, liberar as permissões do superusuário Você tem que, é, você tem que ter a TWRP, né, a recuperação TWRP instalada no seu aparelho, né Vou deixar um tutorial aí abaixo, né, que eu fiz, como instalar TWRP, né E aí, é, aí você tem que procurar TWRP compatível com o seu dispositivo, né Nesse tutorial, eu demonstro de forma bem acessível como você instalar, né Via prompt de comandos, né, que também usarei nesse tutorial, né Como você instalar TWRP, beleza E é isso, galera, né Por que que eu estou aqui no celular e não no computador Porque, primeiramente, eu vou fazer por aqui, né Eu vou instalar o APK, né Que é o, 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 o Magic Messenger, né Que é o APK e depois eu vou instalar o ZIP Que é, que é esse, esse é que vai fazer o root propriamente dito, digamos assim, né Esse que eu vou instalar aqui é só o gerenciador do root, beleza Vamos lá, falei muito já, vamos lá Estou aqui no Total Commander, né E vou descer aqui, né Tranquilo galera né, vou deixar esses arquivos também na descrição, isso aqui serve para qualquer aparelho, esses arquivos né, aí, vou, ó, esse aqui é o Magic's né, deixa eu ver, aqui a pasta aparece, deixa eu ver, vamos ver, aqui é o Zip né, é, esse aqui é o APK, você clica aqui, vamos instalar, só eu permitir tudo aqui, instalar, está instalando, está instalando, beleza, é, agora eu vou abrir aqui, né, só para mostrar a interface para vocês, beleza, vamos lá, eu acho que já tem algumas atualizações, mas enfim, esse aqui vai funcionar, beleza, eu vou, aí tem o safety net, isso aqui é para você ajudar, né, o projeto, ó, ele fala que o Magic não está instalado, né, e tem uma versão aqui, 20.4, alguma coisa, 400, enfim, aí tem a opção de instalar, né, aí se eu clicar aqui, vai pedir para eu fazer o download, né, do, do arquivo Zip, que é aquele mesmo arquivo que está ali dentro do, do armazenamento interno, beleza, é isso galera, né, aqui eu já mostrei, e ele fala que não está instalado, porque eu ainda não flasheei, né, tem que flashear via TWRP, beleza, e é isso aí, o, a parte do celular é essa, aí eu vou agora para o computador, beleza, vamos lá. Oi galera, é, vamos continuar aqui no tutorial, né, é, agora nós vamos instalar o Magic, né, a, o arquivo flasheável dele para poder funcionar o root, né, as permissões de super usuário, é, já instalamos lá o Magic Manager, né, que é o, o APK, agora vamos instalar, é, o root, né, que para funcionar tem que instalar os dois, beleza, é, agora aqui é a parte do computador, né, estou no computador, e vamos lá, eu tenho uma, uma pastinha aqui, né, que eu utilizo para flashear os arquivos, né, o letra H, ferramentas ADB, vou abrir, esses arquivos eu vou tentar, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, beleza, galera, e, aqui o que a gente vai fazer, a gente vai tirar toda a seleção, vou dar uma seta para baixo, né, ah, vou abrir novamente aqui, peraí, é, seta para baixo, porque estava dentro da subpasta, é, seta para baixo, seta para cima, né, e vou tirar a seleção com o CTRL barra de espaço, tira a seleção, vou dar uma aplicações, vou dar um S, pronto, agora está com essa mensagem aqui, né, de leitor de tela, mas enfim, só ignorar, aqui eu vou escrever CMD, CMD, Enter, beleza, beleza, agora aqui, aqueles comandos, né, que eu fiz no outro tutorial da TWRP, né, que eu vou até deixar aí na descrição, né, como eu falei anteriormente, né, de instalação da TWRP, você tem que ter a TWRP instalada para poder fazer isso aqui, beleza, galera, bootload desbloqueado, né, estou usando o aparelho de Motorola, como já falei, Moto G5S Plus, vamos lá, aí aqui eu vou digitar ADB, ADB, REBOOT, REBOOT, RECOVERY, ENTER, e aguardar, agora ele vai iniciar na TWRP, você pode gerenciar os seus arquivos do armazenamento interno e tudo mais, beleza, pela TWRP, que é um modo de recuperação personalizado, né, que serve para instalar ROM, para instalar root, né, entre outros arquivos, ROM personalizado, né, custom ROM, né, e é isso, galera, vamos aguardar aqui ele identificar o armazenamento interno do meu aparelho para poder pegar o arquivo lá para poder flechear, beleza, vamos aguardar, pronto, já identificou, aí aqui o que eu vou fazer, eu vou dar um, para entrar na janela do, da TWRP, para você de redigir os comandos, né, você tem que digitar ADB, 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 SHELL, né, SHELL, ENTER, ele fala isso aí, número seta para esquerda, 6M, pronto, você já tá, né, aí aqui eu vou dar um TWRP, wipe data, wipe, wipe data não, desculpa, um TWRP, wipe cache, e um TWRP, wipe dalvik, é bom, é bom sempre fazer isso, antes de instalar esses arquivos aqui, beleza, TWRP, wipe, é W, I, P, E, I, Cache, C, A, C, H, E, wipe cache. Pronto, feito, aí TWRP, novo, TWRP, wipe, wipe dalvik, D, A, L, V, I, K, beleza, então eu tô fazendo devagarzinho, para vocês entenderem, beleza, galera. Beleza, né, agora o que você vai fazer, para instalar o root, né, você tem que ir lá no explorer, o windows, o windows e, né, vocês já sabem, motorola, 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 motorola sendo mostradas aqui, beleza? Posso até gerenciar por aqui, se eu quisesse. Mente interno, vou selecionar aqui também. Vou lá no Magic, né? M, vou dar um M. Não, esse aqui não, esse aqui é o APK que eu já instalei, né? Aqui, ó. Vou selecionar. Tá selecionado, né? Vou dar um F2. Aqui o que eu vou precisar é só o nome do arquivo, né? Então, tem que estar na extensão .zip para poder dar certo. Vou copiar e vou lá no prompt. Agora aqui eu vou digitar o comando twrp twrp install install e o nome do arquivo. para colar o nome do arquivo eu vou dar uma barra de espaço alt aí eu vou até editar colar beleza? E enter. Vamos lá, vamos ver se dá certo. mais. Eu vou dar um F2. Eu vou dar uma coisa boa. E aí já eu vou dar uma coisa Pronto, já foi feito. Tá feito, galera, o root. Aí agora, quando você abrir lá o aplicativo do Magix, já tá feito o root no seu aparelho. Beleza? E é isso, galera, né? Aí eu vou iniciar novamente o aparelho aqui, né? TWRP. TWRP Reboot. Enter. Mas já tá feito o root, galera. E esse é o tutorial. Beleza? Tutorial fácil, básico aí. Enfim, pelo menos, tô tentando passar o máximo de conhecimento possível aí. E gostando... Já fez a notificação de que o aparelho foi identificado, né? Então, deu certinho. Beleza? E é isso aí, galera. Fui!